E atenção para quem iniciou o esquema vacinal contra a covid-19 tomando a vacina da Janssen. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação do imunizante quatro vezes. A dose única inicial, seguida de três doses de reforço. Sendo que o primeiro reforço deve ser aplicado entre dois e seis meses após a dose única e com o mesmo imunizante. Já o segundo reforço deve ser feito quatro meses depois da primeira dose de reforço. Nesse caso, podem ser usadas outras vacinas ou a própria Janssen.